Eu tô desenvolvendo várias táticas, vários trabalhos em cima do meu trabalho. Por exemplo, eu arrumei agora uma função que eu duvido que qualquer youtuber tenha. SEO de thumbnail. O cara... A gente faz isso. Vocês fazem isso? A gente faz SEO de thumbnail. Calma, como? O que que é isso que você tá... Não, mas você não sabe o que ele vai falar. É, você não sabe o que ele vai falar. Mas é o que a gente faz. O que que é? Então, o cara vai lá... Por exemplo, a gente cria os nossos thumbnails normais. Só que pega um vídeo, um vídeo antigo. Vê que o vídeo tá com uma faixa de visualização abaixo da nossa média. E vai começar a fazer mudança. Pra ver se a gente melhora o CTR, taxa de clique. Então ele vai, muda a thumbnail, bota um novo título. Bota um novo título e bota uma nova thumbnail. Ah, é? E a gente vê depois de uma semana se o CTR aumentou. Olha só, isso a gente não faz. Ninguém faz. Não, a gente faz no tempo real. No tempo real eu faço também. Mas tô falando vídeos antigos. Tipo, a gente lançou um e não emplacou. A gente troca já na hora. E você faz isso também? Cara, eu queria muito mostrar pra você alguns resultados que eu tenho. Que pô, tu vai ficar de bobeira, cara. Vem aqui. Posso te mostrar? Pode, claro. Aqui, ó. Se liga nesse avanço aqui. É um gráfico. Da mudança da minha thumbnail, olha. É que a galera não vai conseguir ver. A galera não tá vendo, mas cara, é uma linhazinha azul que ela tá vindo bem plana. Aí mudei a thumbnail e o vídeo disparou de acesso. Hã? Isso, só levanta. Aqui? Não, você já passa. Ah, tá. Aí dá pra ver se dá. Ah, legal. Cara, só pela mudança do thumbnail? Só pela mudança da thumbnail, exatamente. Exatamente. A thumbnail é tão importante assim, então, no vídeo? A thumbnail eu acho que ela chama mais atenção do que o próprio título. É mesmo? Seu olho primeiro bate, ela estatisticamente dizem que sim. 60% ou 70% da visão da gente bate primeiro na capa do vídeo. Depois a gente vai no título. Ou às vezes até a gente lê o que tá escrito na thumbnail, né? Posso fazer uma assessoria aqui contigo, então? Pode. O título que tá na thumbnail é mais forte do que o título que tá no título do vídeo? É. É? É. Pra nível de olho humano, não pra SEO, né? Tá. Pra SEO vale o que tá no título, porque a pessoa vai fazer uma pesquisa e vai aparecer no título lá em cima. Entendi. Vai ser sugerido por isso. Mas se você tá querendo competição, tá querendo clique, você vai competir com a capa. O cara vê um monte de imagem e ele vai bater na sua... Dá uma olhada no teu nicho lá, por exemplo, no teu tema. Vê que tá todo mundo com a mesma thumbnail naquele tema que você tá fazendo. Por exemplo, você vai fazer um vídeo sobre, sei lá, como arrancar um dente. Todo mundo com aquela mesma capa, meio escura, não sei o quê. Depende, você faz um vídeo, uma capa toda rosa, que ela vai se destacar ali no meio. Então você aconselha isso também, por exemplo, no nicho do mundo nerd. O melhor é você ir por um caminho totalmente diferente de outro canal pra não ser confundido e pra destacar. Isso. Do que seguir tendência. Isso. Só que tem gente que faz o inverso, né? O pessoal vai lá e copia thumbnail de outros canais. Pra aparecer. Tem canais que vão lá e copiam idêntico a minha thumbnail. Mas... Aí o que acontece? Eles conseguem visualização porque o cara vai pensar, porra, é um nerd, vou lá. Porque as pessoas ainda dão visualização pra quem elas conhecem, pra quando o canal é conhecido. Isso acontece. É. Mas clicou. Viu que não tá lá, não é a pessoa... Viu que não tá entregando o que a pessoa quer? Não se inscreve. Vai embora. Não vai embora na hora. É clickbait. É clickbait. E o algoritmo entende que é clickbait. Não tô dizendo que é clickbait porque também pode não ser uma isca mentirosa. Quando a gente fala clickbait, é bom deixar claro que... Ah, tá. O que que é o clickbait? Clickbait pode ser qualquer coisa. É uma coisa pra você chamar a atenção da galera. Qual que é a tradução? Faça o clickbait. Qual é a tradução de clickbait? Uma isca no clique. Qual o problema? Qual o problema de você chegar e jogar uma isca pra pessoa clicar? Um trailer de filme é um bait, né? É. Muitas vezes sim. Mas é assim, o que acontece é, você não pode fazer um bait enganoso. Mentiroso. Não, aí é sacanagem, né? Só que o algoritmo identifica isso. O que você só clica, vê um pouco do vídeo, vai embora direto, porra, não se interessou pra aquilo, viu que o vídeo não entregou. Então o que acontece com essas pessoas que copiam as termineiras? Por exemplo, se eu colocar num vídeo Peter Brochot, o YouTube vai ver que isso é verdade ou que é mentira? Não. Ele vai perguntar pra sua mulher? Não. Mas assim, se o primeiro lugar, Peter Brochot, o primeiro lugar eu quero deixar claro que isso é uma farsa. Mas vamos lá. E a pessoa vai clicar, a pessoa vai começar a ver o que ele vai falar. E aí o vídeo não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. A pessoa vai vazar. Vai vazar. Isso é uma baita de um clickbait. Mas o que o YouTube faz em relação a isso? Ele deixa de recomendar. Exatamente. Porque ele fala, opa, o cara tá tendo muito CTR, tá tendo muito clique, mas não tá entregando tempo, por quê? É bom que fique claro pra qualquer um que tá empreendendo lá, começando a carreira no YouTube. O que o YouTube quer é tempo de visualização de vídeo. Na plataforma. Ele quer isso, ele quer que tu fique pendurado lá. Ele não quer clique. Ele quer que tu fique assistindo vídeo. Ele quer competir com Netflix, com Prime. Dá até TV aberta. Ele quer que você fique lá, né? Exatamente. Quanto mais você ficar lá, mais anúncios você vai assistir. Mais dinheiro o YouTube vai ganhar. Só que se você clica num vídeo e o vídeo tem 10 minutos. Você sai com 30 segundos, 1 minuto do vídeo. Esse vídeo o YouTube vai parar. Tipo, não tá conseguindo vender nada nesse vídeo. Então esse vídeo é ruim. Ou seja, o algoritmo percebeu que tem um clickbait. Tem alguma outra coisa assim? Claro que você não vai contar tudo, mas que todo mundo tem que saber. Não cometa esse erro que você cometeu no passado ou que aprendeu que isso não dá certo. Um erro grande pra quem tá começando no YouTube. Falamos de thumb, falamos de título, né? É não diversificar muito o conteúdo. É não deixar muito aleatório o teu conteúdo. Eu me ferrei por causa disso. Vou contar da minha história. Você vai ver por que eu me ferrei. O meu canal é de comédia, certo? Comédia, comédia, comédia. Aí eu comecei a falar, vou fazer vlog de viagem. As views despencaram. Exato. Aí eu falei, putz, eu vou fazer vlog pessoal. Despencou. Cara, e depois não volta. Você se conectou com a audiência que quer aquilo que você já tava entregando. Ou seja, você tem que entregar pra audiência o que ela quer. Se você abraçou uma audiência que quer comédia, vai ter que mandar humor pra eles, comédia pra eles. Mas depois até demora muito tempo pro YouTube entender e voltar aqueles views, não é? Por que que é isso? Não é isso, porque assim, você começou a fazer vlog pra galera. A galera não clicou, o YouTube vai pensar. Opa, a galera que tá inscrita nesse canal parou de clicar nos vídeos desse cara. Ou seja, tá começando a se desinteressar. E o que que acontece? Aí vem esse mesmo cara que parou de clicar em você. Ele começou a assistir outros vídeos também. Ele não parou de assistir vídeo porque, opa, não tem vídeo do Vilela. Então eu não vou assistir YouTube hoje. Ele continua. Então ele tá preenchendo aquela lacuna que você deixou. Sugerindo outros... Exato. Ele começou a ver, sei lá, o Ennerd. Então, o que que acontece? Eu tomei teu espaço. Porque você deixou de ser recomendado pra ser recomendado o outro. Então você tem que batalhar de novo teu espaço. Isso aconteceu comigo no hackeamento. É? Só que eu recuperei rápido. Recuperei rápido. Eu fiz um esquema de... Se tivesse um mês daquilo, te ferrava total o algoritmo. Olha, eu vou dizer pra você que eu tenho, assim, um método, uma estratégia de... Pra reconquistar, assim, a audiência muito forte. E a gente faz... A gente se uniu, a minha equipe se uniu. Cara, a gente não pode dar mole em nenhum vídeo. Tem que ser vídeo pra chamar a atenção da galera. Então o nosso gráfico é assim, rápido. Na retomada você falou... Não pode errar. Na retomada tu não pode ter dúvida. Será que vale a pena postar isso? Se perguntou, será? Não posta. Não posta. Não posta. Só posta que você tem certeza que vai bombar. É isso. E deu certo. Ou demorou... Deu porque eu cheguei a ter, né, durante o hackeamento, sem postar vídeo nenhum, tava tendo lá, sei lá, um milhão e duzentos mil vídeos por vídeo, por dia. Agora já tô com dois, dois e duzentos. Tive ontem dois e quatrocentos. Então tá indo legal pra mim.